Você tem uma vida feliz? Ninguém é plenamente feliz 100% do tempo, mas é plenamente possível ter uma vida feliz, mesmo que durante ela tenhamos problemas ou situações indesejáveis. Quem tem uma vida feliz na maior parte do tempo consegue passar por momentos difíceis com mais tranquilidade. Aqui estão 6 sinais de quem consegue levar uma vida feliz. Se você tiver pelo menos 3 desses sinais, já está no caminho certo para ter uma vida feliz. Deixe nos comentários quais desses sinais você já pratica. Número 1. Quem tem uma vida feliz tem objetivos bem claros e definidos. Quem tem objetivos claros, quem se planeja e quem pratica ações que levarão a uma meta, não se abate, não se importa ou pelo menos sabe lidar com desconforto momentâneo, eventuais problemas ou situações de algum sacrifício. Afinal, o objetivo é maior do que um simples prazer imediato. O que mais importa é atingir os seus objetivos. E sabe que para ter uma vida feliz, precisa fazer o que é necessário hoje, agora, para atingir os seus objetivos. Número 2. Uma vida feliz significa não se preocupar com a opinião dos outros. Número 2. Para ser feliz você precisa ser você, você precisa viver sua vida do jeito que você quer viver. Número 3. Quem quer ser feliz não pode tentar ser ou viver como outra pessoa. Isso tem um custo, é não se enquadrar em alguns padrões. Para isso, é preciso ter coragem de deixar de lado a preocupação em agradar os outros ou no que os outros são pensados. Número 3. Ser feliz é não se prender ao passado nem ficar ansioso com o futuro. Número 4. O passado já aconteceu. Só serve para relembrar os momentos bons ou aprender com os momentos ruins, com seus próprios erros. Viver preso no passado causa depressão. Número 4. Já o futuro é um tempo que ainda vai acontecer. Planejar seu futuro é importante para praticar as ações necessárias e chegar lá. Mas a única coisa de concreto que nós temos é o agora. Portanto, é muito importante utilizar os ensinamentos do passado, mas agir agora para ter o futuro que você deseja. Mas o mais importante é estar focado no presente, sem querer voltar no tempo ou chegar logo no futuro. Número 4. Quem é feliz é grato pelo que tem hoje, mesmo buscando uma vida melhor. Aceitar o que você tem e vive hoje é primordial para viver feliz. Isso não impede de se planejar e querer melhorar tanto como pessoa quanto a sua situação financeira. Apesar de agora poder não ser a sua melhor condição de vida, o que você tem hoje é o que você merece e lutou para ter. Evolua, aprenda, estude, treine e seja grato a cada evolução que você tiver na sua vida. Número 5. Ser feliz é não se comparar com os outros. Cada um tem uma jornada de vida. Cada um vive em um ambiente. Cada um tem uma família diferente. Cada pessoa passa por situações diferentes na vida. Se comparar com outras pessoas é total perda de tempo. Mesmo fazendo as mesmas ações, cada um reage e tem resultados de forma diferente. Comparações apenas trazem decepções. Tenha referências, mas traça a sua própria jornada a partir dos ensinamentos que você tiver. Siga o seu próprio caminho. Número 6. Quem é feliz não vive em função apenas de dinheiro. O dinheiro deve ser apenas um meio para atingir um objetivo e não um objetivo final. Se o seu objetivo é ter uma vida melhor, para você e para sua família, o dinheiro serve apenas como um meio para chegar nesse objetivo. É importante ter metas financeiras, mas viver em função apenas do dinheiro vai te fazer infeliz. O dinheiro não é suficiente para te fazer feliz, porque bens materiais não tem capacidade de produzir felicidade. Sempre que você conquistar um, vai querer outro, gerando um círculo vicioso. O dinheiro deve servir para produzir conforto, experiências e melhor qualidade de vida. Mas a felicidade depende essencialmente de sentimentos, ações e pessoas. Ser feliz é mais simples do que parece. Basta você ser você mesmo, ter objetivos, não se preocupar com o que os outros pensam, nem se comparar. Além de fazer o que gosta, não ser condicionado pelo dinheiro e viver o agora. Se você tem algum desses sinais, escreva nos comentários. E se você tiver pelo menos 3 desses sinais, você já está no caminho certo para ter uma vida feliz. O que você faz quando ninguém está vendo você? A verdadeira vitória não acontece na frente de uma plateia. A verdadeira vitória não acontece num estádio lotado ou em cima de um palco. Ela acontece sem troféus ou medalhas. A verdadeira vitória acontece nas manhãs escuras, acontece na solidão, quando você tenta e tenta de novo. Tentando ser o melhor que você pode ser hoje. O melhor que você pode ser agora. Melhor do que você foi ontem. Melhor do que os outros pensam que você pode ser. Melhor do que você mesmo acha que pode ser. Buscando apenas uma vitória. A maior vitória. A vitória que ninguém pode tirar de você. A vitória que é construída dia após dia. A vitória da determinação, da vontade, da disciplina. A vitória que será conquistada porque você não vai parar. Não é o que você tem ou é o cargo que você ocupa ou o que os outros pensam de você. É quem você é que define você. Vencedores não são criados no palco ou no campo. São criados nas centenas de horas de treinos, milhares de horas de estudos, nas corridas às seis da manhã, debaixo de chuva, enquanto todo mundo está dormindo. É aí que se forma um vencedor. Na execução das pequenas tarefas diárias, no alto controle dos pequenos prazeres. É assim que se constrói o castelo de um vencedor. Faça o que deve ser feito. Entre para vencer. Alcançar a vitória exige esforço diário, constância, prática. Observar cada pensamento. Fazer boas decisões que te levem para o caminho correto. Tudo o que você faz quando ninguém está te vendo está moldando você. Está moldando seu caráter e moldando seu percurso. É durante o processo que você mostra quem você é e o processo te prepara para a vitória. A vitória não vem em apenas um jogo, uma prova ou só numa batalha. A vitória acontece dia a dia, quando o sol se põe e antes dele nascer. Quando ninguém te vê, quando ninguém sabe o que você está fazendo. Quando você está estudando sem professor, quando você está treinando sem um treinador. É o processo que forma um vencedor. Mas a maioria espera que alguém patrocine ou que alguém ajude a conquistar os sonhos. Se você quer vencer, se levante do sofá e faça essa vitória acontecer hoje. Não existe amanhã. É o que você precisa fazer hoje. Dia após dia. Superando a si mesmo. Focado na melhora constante. Mesmo quando você não vê os resultados. Continue. Não pare. Trabalhe em silêncio. A verdadeira vitória não precisa ser contada. Ela fala por si só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.